E aí, minhas meninas, minhas meninas, minhas meninas, minhas meninas! Vão com tudo que fazia, a saia da vida, a saia da vida feminina, mas pelo mundo, o velho, o velho, o velho, o velho, o velho, o velho, o velho. O velho, o velho, o velho, o velho, o velho, o velho que sai e fazia festa, como quebra복o, porque volta com uma roupa com o que sa板 Questão, daquele jeito. Vibra, alquina, calma! Queita, boa, lilã! Ela acabou! É isso que ele tinha! O meu java conta muito bom, gente! Olha o meu amor! A minha cara está curando! Olha a cara no sol! Merda! Eu quero ouvir a minha boquina, me dizendo comigo! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! É muito mesmo, hein? É só! Você! Ó! Meu Deus! É só! É só! O seu! A criança tá curando! A criança tá curando! Eu quero recording! O seu! Bem-vindo seu, moleque! Obviamente! Eita que o sol tá quente, o sol tá brigando hoje, hoje ele vem pra onde? Ele sabe que é bom tirar, ele tem isso aí, eita, eita aí, ó, esse fragote, mas como? Eita se lavando, como é o nome dele, assim como nós, essa gente me esposa, só vem com eita dentro,делa os relações, bota a mão na cabeça, e começa a trecher, controlinha e começa a mexer, na mão na cabeça, e começa a beber,orton souvenir pra Beckmanns. Quero ouvir minhas meninas, minhas meninas cantando pra ficar bocioso, bem, amendo. O, O e o e o e o e o e o e o e o e o rio É só você O dinheiro O dinheiro Aquei 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 As perucas As caras E as mulheres E as copas Aquei 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 Aquei